MÚSICA Joelma Alves, olha o Joelma está aí também Com o Corsa 7 O Tony Zampierre Laerte Lorando O Rian, o Carlos e o Eduardo no Peugeot Nós temos o Matheus De Paula, o Benito MÚSICA 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 Home Garage Ele que é o atual campeão na categoria Ele tem 1.38.7 Vai abrindo volta E olha só Vamos se preparando, já veio a movimentação Atenção, primeira chamada Para Grupo B Guilherme Ribas, Juan Assis Marcelo Minervini Está filmando Novamente com a BM Voltou para a pista prévia E olha o Daniel da Home Garage A melhor volta do Daniel é 1.38.7 Ele vem para completar a primeira volta É o time ataque do Grupo C Vai passando agora em 1.39.3 Milton Amaral Opa! 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 Agora chegou o Conrado Baixaca Que estava com o Eduardo Diz aí, Niltão Daniel Leite O vencedor lá em Tarumã Com um tempo de 1,10 Fez algumas modificações no carro Explica o que tu fez lá de Tarumã pra cá A aerodinâmica A gente cobriu os pneus na verdade Aerodinâmica é uma palavra meio forte Mas a gente cobriu o pneu Porque estava ainda a amostra Na parte da frente A gente colocou uma asinha traseira aqui E na parte de injeção a gente fez uma atualização A gente colocou uma injeção mais moderna A mecânica está igual Bacana Como é que está sendo aqui em Goiânia Tu tinha alguma expectativa Ou estava meio no escuro Mas estava falando da tua expectativa Do tempo do carro aqui Sim A ideia aqui é tentar chegar em 36 Vamos ver A gente tem que andar hoje o dia todo O calor está judiando Aqui não tem muita volta para virar É duas voltas no máximo O pneu já começa a passar Enfim Tem que aproveitar a saída Eu saí de manhã Melhorei o tempo de ontem Botei um pneuzinho um pouquinho melhor Veio que eu saí ontem Era bem ruim Eu botei um pneu melhor hoje Tem mais um outro pneu para passar hoje Vamos ver A temperatura da manhã ajuda um pouco também A pista ainda estava fria O ambiente já estava calorzinho Mas a pista ainda estava fria Aí ajudou Abaixei um pouquinho Era para ter vindo melhor Mas eu tive um problema de freio agora O freio começou a baixar E eu tive que parar Para quem não sabe O motor está nesse carro É um C20XE 2.1 16 válvulas Aspirado Qual é o peso do carro mais ou menos? Está com 825 quilos Sem piloto Sem piloto Com carro seco Sem piloto Sem combustível Legal então Boa sorte no resto do evento Obrigado cara Para todo mundo Vou pedir para ele mostrar aqui O que tinha sido falado Das novidades do carro Esse spoiler aqui Cobrindo as rodas Para o vento Não encontrar resistência Aqui do pneu E aqui na traseira Também Mesma coisa Fazendo a cobertura da roda E essa asa traseira também Que ajuda A deixar o carro no chão É isso aí Elton E essa asa traseira também Corsa da Home Garage é o Corsa Voador de Goiânia. 1,36957 vem quebrando recordes e assinando o nome da Home Garage. Exatamente, despencou o tempo, caiu a casa, 36957, temporal aqui em Goiânia, apesar do céu estar limpo. Você acompanha então 1,36957, Nilton Amaral. É amigos, eu tenho certeza que amanhã vem mais coisas, se não vier ainda hoje. Tá bom, tá bom demais. É amigos, eu tenho certeza que amanhã vem mais coisas. É amigos, eu tenho certeza que amanhã vem mais coisas, se não vier ainda hoje. Amém. 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 Vai contar o que aconteceu com ele aqui Quebrou o câmbio, né? Só isso Tem muito o que falar, não No final de semana a gente veio dando um trabalhinho com o câmbio A partir de ontem à tarde começou a dar trabalho Aí hoje, a gente arrumou ontem Hoje de manhã vazou óleo Arrubamos vazamento Aí a quinta marcha começou a escapar E aí a gente arrumou e agora Não deu de novo Esse tempo que tu virou hoje foi melhor que de ontem? Acho que baixou um décimo e pouquinho Mas era pra ter vindo um e meio pelo menos Eu tava passando pneu novo De qualquer forma, até onde se sabe É o recordista do circuito na tua categoria É, sim, sim, sim Agora aumentamos um pouquinho a régua, né? Então tá valendo Parabéns pelo desempenho no fim de semana É, agradecer toda a equipe, né? Sem eles a gente não faz nada, cara Todo mundo aqui andou O Laerte também P1 aqui, maravilhoso Parabéns e preparar pra Potenza agora Agora, bora Valeu, vai daí, Elton É, a galera tá por aí também Mais uma vez Prepara Nós com a Liga Parabéns Daniel Leite Daniel Leite Também Aqui fazendo Dica Leão, então Também está no banco E foi, hein? Dois velhos com as pistas Pra que não Bora, essa pingue é tão Ó o Maurício chegando Não tem muitas Ó a porta Não temök E aí